Vamos observar aqui os números da ASAS 2154, referentes a 30 dos 6, 2024, áreas e as fusões recentes. Vamos ver aí então como é que estão os números aqui, bem brevemente, porque as ações vêm caindo bastante aí, hein? Vamos ver a parte gráfica, mas vamos observar aqui, ó. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 10,3% de 1B025.000 para 1B131.000 e o lucro subiu 59,4% de 63.141 para 100.626. Olha aqui nas margens. Aqui no 3T23, a receita subiu 11,9% para 1B265.000 e o lucro subiu 13,2% para 113.863. No 4T23, a receita subiu 12,5% para 1B424.000 e o lucro subiu 6,9% para 121.700. Aqui no 1T24, houve uma queda de receita aqui, menos 24,7%, natural, questão de sazonalidade, bem como o lucro aqui reduziu 40%, receita fechou em 1B072.000 e o lucro em 73.100.000. E aqui no 2T24, a receita subiu 26,6% para 1B357.000 e o lucro cresceu 77% para 129.418.000. Vamos ver aqui, semestre, estamos com o primeiro semestre fechado, 2024, observamos que do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 9,7% e novamente sazonalidade de 2B690.000 e o lucro recuou 14,1% de 2B690.000. 235.633 para 202.518.000, aqui a margem de 8,8% para 8,3%. Observando semestres iguais aqui, do 1S2023 para 1S2024, a receita passou de 2B156.000 para 2B429.000 e o lucro de 163.767 para 202.518.000. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando aí com o ano fechado, 2023, observamos aqui os últimos 12 meses, ok? Em últimos dois semestres, últimos quatro trimestres, a receita subiu 5,6% de 4B846.000 para 5B119.000. E o lucro subiu 9,7% de 399.400 para 438.151.000, margem aqui 8,2% para 8,6%. Vamos ver aqui alguns indicadores, números aí, ok? Vamos ver alguns indicadores brevemente. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,12. Aqui é um ponto importante a observar, ok? Estamos vendo aqui no gráfico que 2024, lá no dia 2 de janeiro, começou lá nos R$64,52 e ela vem apenas deslizando aí, perdendo bastante ao longo do ano. Um dos pontos aí, na minha opinião, obviamente, é que com mais ações em circulação, realmente, há uma tendência aí da ação perder valor, né? Com as fusões aí, havendo mais ações em circulação, então ela realmente pode perder mais valor. E às vezes pode também estar mais caro, e aí juntando também o cenário aqui nacional com a Selic subindo de novo, você vê que esse movimento começou bem antes da Selic subir, esse movimento de queda, mas juntando aí o cenário, né? O setor aí, e a Selic subindo aí também, então não ajuda bastante, né? Então temos que sempre observar indicadores aqui, ó, lá nos R$104,00, bem caro ali em cima. Então é importante você observar isso aqui, ó, indicadores, ó. Valor da ação utilizado para os cálculos R$41,76 e o PL aqui, na minha opinião, está um pouquinho elevado ainda, hein? 19,68, um PL mais seguro aí, estaria perto de 10, abaixo de 10 ainda mais para o segmento aí e com as dificuldades econômicas, né? PSR 1,68, ok, não está elevado, mas por mim estaria aí abaixo de 1,5, hein? Valor da ação em relação às receitas e o PVP aqui, 2,81. Estamos pagando a R$41,76 por uma ação que vale R$14,87, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 180,9% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 14,3% aqui, ok, pertinho aí dos 15%. Então, na minha opinião, aí, ponto de atenção, o PVP pode estar um pouquinho elevado, o PL para mim está um pouco elevado também. O cenário aí dos juros, né, aumentando, a economia que está um pouco aí complicada, né? E sempre levar em consideração a expectativa aí de crescimento da empresa. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção.